This looks like a job for... O dia a dia do Lucas, véi, só fumando na argilha Só isso que ele faz Mano, o bagulho é loucão, tá ligado? O bagulho, eu só fumo essa porra só, mano Mais nada Trampar e fumar Mas aí, sou feliz da vida Porque tem o Fuma ainda pra curtir É nóis